Olha lá papai, olha aqui filha, pede pro papai, o que que você quer? Ah, eu faço vídeo porque é um charme, olha como fica, ó, só porque eu tirei de perto os cachorros, ó Fica nessa situação, ó lá, ó lá, ó, só cuidado que os filhotinhos tá pequenos, aí, entrou na casinha dos cachorros Acabou o chororô, tira ela daqui agora pra ver, tira pra ver, ó lá, ó, 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 ó Ah, o Samuel faz gracinha, ah, me deixa cambada, pô, o povo chato Olha lá, agora não basta, agora quer ir lá na arena, não basta É, quem é esse é o ó, quem é esse é o ó É um bezinho, dá uma bezinho, dá uma base no ó É o bezinho, ó, 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 onde ela vai agora Ela gosta pouco de cachorro, ela gosta bem pouquinho O cuidado tem que ter na hora que sai na rua Olha lá Que ela quer pegar todos os cachorros Na rua ela olha cachorro e fica e chora e dá os braços, quer fazer de tudo Então, pô Isso aqui é meu dia a dia Entendeu? Eu não faço vidinho aí pra conseguir Like, conseguir, não Eu faço o que eu gosto, é o meu dia a dia Que eu compartilho com vocês Só isso, mais nada A cara da senhorita Né, senhorita? Ah, uma outra coisa, galera Pra quem Acompanhou aí, que a arena tava sem leite Olha aqui, graças a Deus Olha aqui, ó Quer ver? Ó Ó O leite veio, fala Papai, como Aqui a situação dela Comprei Nutrilac Comprei suplementação, ó Pra quem não tinha nada de leite Graças a Deus Fala aí, gordinha, se o leite não veio Fala aí, papai Coisa linda Você vai escorregar Lógico que vai lá Um abraço, galera É isso Galerinha tá aqui Firme e forte Tamo junto É nóis